Quando a gente olha para trás e olha as coisas mais importantes da nossa vida, geralmente a maioria delas, o dinheiro não compra. Por que a gente trabalha pelo dinheiro? Por que as pessoas gastam 8, 12 horas por dia trabalhando para comprar coisas? Porque ela tem um vazio dentro dela que ela quer preencher com aquelas coisas. Só que quando ela descobre que as coisas não preenchem, aí ela entra no processo de descobrir realmente a solução. E ela descobre que as coisas que preenchem são essas da nossa lista. O dinheiro não compra. Ter uma vida mais simples te permite isso. Você pode ter uma vida muito confortável, mas a definição para mim de vida simples é a definição aonde as coisas materiais não tomam prioridade. É isso. Eu posso viajar de primeira classe, desde que o custo que eu tive para poder pagar a viaja de primeira classe não sacrificou as coisas mais importantes. Eu posso ter um bom carro, eu posso ter um bom celular, desde que o custo que eu tive para poder pagar aquilo não sacrificou as coisas mais importantes. A vida focada no essencial é a vida mais leve, mais poderosa e mais alinhada com o sucesso. Quando a gente fala do essencialismo, quando a gente fala de focar no essencial, a gente descobre que a maquiagem não é importante, que o palco não é importante, que a imagem que as pessoas passam não é importante. O que é importante é a essência dela. Para para pensar na palavra essência. O que é a essência? É o princípio ativo mais fundamental que compõe alguma coisa. Qual que é a minha essência? Qual que é o meu princípio ativo? O que eu tenho em mim que se tirassem de mim e me desmontam? Eu deixo de ser eu. Muitas vezes as pessoas não tiram da gente, a gente deixa que as pessoas tirem da gente a nossa essência. A gente deixa de focar nas coisas que formam fundamentalmente quem nós somos. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que usar no nosso marketing para a gente poder conectar com as pessoas, para a gente poder mostrar para elas que a gente tem uma essência. Qual é a nossa essência? E se ela concorda, ela se conecta com a gente. E se ela não concorda, ela procura outra pessoa que ela se conecta com essa essência. Isso é fundamental. É falando do nosso porquê. Por que a gente faz o que a gente faz?